Uh, foi E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje estamos aqui para falar sobre capturar gameplays Então resumidamente, quando você começa um canal de gameplays no YouTube Você quer ter um jeito de pegar a imagem do seu jogo Muitas pessoas, quando tá no PC é um pouco mais fácil A oportunidade de um PC é muito caro e tal Então as pessoas normalmente tem um console e querem capturar a imagem dos seus consoles Sem contar os jogos que você não consegue jogar no PC Tipo FIFA, né? Tipo... O Foros, né? Que tá muito bom no Xbox Então tem vários jogos que você quer capturar no console Você tem a estrutura do console Mas como você faz para capturar essa tela, certo? Existem várias alternativas e várias placas Desde que eu comecei aqui o meu canal Eu sou parceiro da Controlinet Então se você quiser ver várias dessas opções, o link vai estar aí no topo da descrição Mas o que eu recebi hoje é uma placa da Avermedia E é ela que eu vim mostrar para vocês porque é a Live Game Portable 2, tá? Ela já teve a sua primeira versão Foi uma das placas mais vendidas e mais populares de todas E a versão 2 é simplesmente incrível E ela está finalmente adaptada à nova geração de videogames Por quê? Porque ela captura 1080p 60 frames por segundo Que é uma parada que você não consegue em outras placas de captura E muito menos não com o desempenho dela e com a praticidade dela Ela é a top do mercado atualmente Eu vou abrir, vou mostrar para vocês ela funcionando Se você quiser ter um link aí no topo da descrição Que está em promoção por conta do lançamento aqui no Brasil Então ela é a melhor opção para você que tem um PC fraco Para você que quer capturar um console com uma qualidade absurda Ah, Batif, quero ser streamer, vou streamar do PC Mas meu PC com os programinhas de stream ele fica pesado O meu PC fica pesado com os programinhas de stream, tá? Então, uma opção que você tem é ter uma plaquinha dessa Porque você consegue jogar a imagem do seu PC nela Sim, ou do seu console, do que seja E streamar direto por ela Ela tem umas vantagens absurdas, tipo headset, esse tipo de coisa E entrada para o headset, separar o áudio para você conseguir se comunicar com o seu time Ela grava tudo bonitinho, tem uma interface incrível É tipo a pica da galáxia do momento, tá? É uma das placas mais absurdas que você pode ter E se você não adianta entrar hoje no YouTube filmando a tela do PC com uma câmera Eu não preciso nem falar Então, já clica no link aqui no top da descrição para ver essa placa que é a top do mercado E também tem outras opções Controlinet é a melhor fornecedora de placas de captura desde muito tempo atrás Então, não só estou falando com convicção por causa da placa Mas também porque a Controlinet é parceira aqui do canal há muito tempo E eu sou viciado em todo tipo de captura de imagem Seja de câmera, seja de lenço, seja de microfone, seja de tudo Mas eu liguei o microfone, vou até ver Mas liguei, mas fiquei assustado Enfim Então, eu sou viciado em todo tipo de câmera de captura Eu tenho muita placa de captura aqui no canal Já foi quase com conteúdo aqui no canal Naquela época que saiu vários, eu analisei vários aqui E hoje, depois de muito tempo estabilizado Eu uso o Mavermídia, eu uso a Extreme Cap U3 E agora eu vou migrar para a Live Gamer Portable 2 Porque isso aqui, meus amigos Além de muito bonita, ela é muito insana Bom, eu vou abrir para vocês Nossa, a hora que eu vi essa placa eu fiquei maluco Ainda bem que o pessoal da Controlinet me mandou Aliás, um salve, Luiz E um salve especial para o SilverShape que acompanha o meu trabalho Muito obrigado, mano Tamo junto, meus queridos Então vambora abrir essa página Mas eu vou ter que trocar de bateria, né? Então segura aí Então vambora, bateria trocada Vamos abrir a nossa Live Gamer Portable 2 Eu vou fazer aqui Vamos ver o seguinte Eu vou procurar um outro ângulo para abrir Um ângulo mais... Nossa, o ângulo dos spinners Essa ideia é boa Então beleza, aqui está a placa Vamos começar abrindo ela Opa, tenho que manter aqui Deixa eu ver se eu consigo ajeitar o foco para ele se adaptar, né? Beleza, então aqui está a placa A gente abre Ela é isso aqui, brother Vamos falar em tamanho Ela cabe na palma da minha mão Olha que coisa... Não, é incrível É sério, é incrível Isso aqui é um botão de acesso rápido Para você apertar ele e começar a gravar ou streamar Automaticamente pelo software da Avermedia Mano, olha o tamanho dessa placa Você pode escolher se você vai salvar lá no PC No cartão de memória Aqui tem para você ligar Para você conseguir capturar o seu áudio A sua voz, o áudio do seu time Aqui tem os botõezinhos de volume Atrás a gente tem o HDMI Alt e In Então você coloca o seu videogame aqui Você joga ele para a tela diretamente Para você não ter nenhum tipo de delay Aqui é, obviamente, o caminho de força E aqui é para você inserir o cartão de memória Caso você esteja viajando Caso você esteja fazendo... Isso aqui vai ser muito útil Porque direto eu estou em evento E eu quero capturar a gameplay Eu posso ligar a minha plaquinha E capturar direto no meu cartão Ela gera aquela interface para você ver na TV Você aperta o botão para gravar Joga em tempo real E captura a sua gameplay Sem maiores problemas Além de ser linda Ela é muito bonita, mano Imagina ela ligada Eu estou fazendo essa bagaça funcionando Bom, dentro da caixinha aqui A gente vai ter mais coisas Vamos tirar aqui a proteção É um quick guide O manual dela é muito simples mesmo Ele não tem nada Eu dei uma olhada É só em vários idiomas aqui Então inglês, polonês, espanhol e tudo mais Certo, a gente vai pelo inglês Não tem até português aqui Aqui tem tudo que veio Então que é o manualzinho O link para você baixar o manual online E também o link para você baixar o RE Central 3 Que é o software que você vai usar Você vai ver no PC Eu vou mostrar ele funcionando Certo Aqui nós temos o cabo USB Que é o cabo também que vai na força Ah não, esse é o cabo que vai direto no PC Então que liga lá na energia A gente tem o cabo aqui junto Um P2P2, né? Um cabo auxiliar para a captura de áudio Isso aqui é muito importante também Pô, isso aqui vai ser maneiro para capturar até o próprio 3DS, né? Bom mesmo E temos aqui, por último, o cabo HDMI Então tudo que você precisa você encontra online No site da Avermedia você consegue o manual e também o software Eu vou fazer tudo agora no PC e eu trago para vocês, ok? Já vai deixando o like Bom, então, queridos Esta é a interface, né? Do RE Central 3, tá? Que é o programinha aí que você pode baixar para utilizar Eu já fossei um pouquinho Ele é bem bacana, né? Que você coloca de onde vai vir o vídeo Você tem alguns perfis de cor para escolher nesse ponto Aqui no canto esquerdo, tá? Talvez não apareça do meu mouse Vocês já vão ver a minha cara também Por enquanto vocês estão vendo só a tela Eu estou com o Injustice 2 rolando de fundo, tá? O áudio do dispositivo Isso foi uma parada que eu achei insana Você pode ligar aquele cabo P2-P2 Que vem na entradinha de controle Principalmente no Play 4, que ele tem o som dele E depois você tira o seu headset E conecta na placa de captura Se você fizer isso A placa vai capturar também o áudio do seu time Eu não tinha entendido isso na hora do unboxing E eu entendi isso depois que eu instalei Então você pega o P2-P2, conecta no seu controle Na placa de captura E pega o seu headset No lugar de conectar no controle Você conecta ele na placa E você vai receber o áudio dos seus amigos E vai funcionar, certo? Você pode escolher se você vai capturar ou não o seu microfone Eu não vou ativar aqui Porque se eu ativar vocês vão parar de me escutar Por causa que eu estou usando já esse microfone E você pode capturar o áudio do seu sistema também Que eu acho que isso aqui Eu acho que é para capturar além do console o PC Depois eu testo para ver como é que vai ser essa bagaça aqui Aqui a gente tem dois menuzinhos Um de live stream Então você pode colocar aqui a live stream Que você tem que adicionar e configurar E aqui o de gravação Você tem a qualidade da gravação O codec que você vai usar Porque isso aqui vai afetar na hora de editar Isso aqui é gênero do jogo Eu creio que isso aqui é o nome do arquivo Então o nome do jogo Ah, vou jogar em Justice agora Então você vai aqui e preenche em Justice Certo? E aí tem como editar o vídeo durante a gravação Que isso aqui eu achei uma maluquice Você tem que liberar as cenas Que é você clicando aqui e você libera O que é cena? E agora é a hora que vocês vão me ver Além de gravar um negócio Você coloca por exemplo aqui Stream scene Então eu cliquei aqui Aí vai aparecer essas baratinhas Por quê? Porque aqui eu posso clicar e adicionar a minha webcam Certo? Que vocês vão me ver Atualizar Deixa eu ver É isso aqui que eu quero Seleciona Beleza Aparecia Olha só Eu estava esperando Estava com uma cara de pênis E aqui em cima você pode adicionar uma imagem qualquer Ahn Deu um bug em alguma coisa aqui no meu PC Não reparem, ok? E aí eu posso escolher Sei lá Deixa eu pegar aqui alguma pasta aqui no No pictures Tem alguma? Não tem Ué? Tá, deu algum problema meio grave aqui Eu não sei o que tá acontecendo Ok, vambora Deu algum bug no meu PC Mas com isso aqui você consegue adicionar Deixa eu ver É, tá bugado Depois eu vejo o que que é Não sei mesmo Enfim, mas isso aqui é pra adicionar aqueles overlays Sabe? Aquelas barrinhas bonitinhas e tal Depois eu vejo Talvez que eu esteja gravando a tela, né? Eu tô fazendo muitos processos que não se comunicam muito bem aqui Enfim, você consegue controlar a câmera Uma coisa que eu achei muito legal É que você consegue Clicando aqui e clicando aqui Eu consigo alterar as configurações E uma das configurações que tem É a de você ativar esse try-deaf Que aliás, né? Eles falam dessa câmera que ela tem essa função Que é arrancar o fundo mesmo sem um chroma key Não fica tão bom, né? Tem opções aí pra você mexer Eu não Eu fucei Eu não vi praticamente diferença nenhuma Nessas bagazes aqui, ó Então, por exemplo Eu ajeito e tal Corto um pouquinho minha orelha Não é muito problema Vocês estão vendo essa barra vermelha, né? Aqui no vídeo Deixa eu ver Coloquei na melhor e coloquei na pior Agora vamos esperar Fuxi Tá, pior oficialmente não funciona Tem que ser por aqui E o edge smoothing Vamos ver Que é as bordas, né? Desculpa, queridos E noni Eita, o noni É engraçado Não, o noni parece que funcionou melhor aqui Estranho Deixa eu ver Deixa eu colocar um Vai Não, tem que deixar mais ou menos no 4 aqui também Pra ficar maneiro Então, beleza Aqui tá funcionando Então você pode ativar essa função, né? E aí é bom que tipo Que vaza o fundo Quer dizer Depende Eu tenho um cenário preparado aqui atrás Então não faz muito sentido eu fazer isso aí Mas Caso você não tenha um cenário maneiro Você pode fazer isso aí, né? Engraçado A tela parece que tá quadrada, né, mano? Ah, não Mas tá certinho Tá certinho Porque tem as barras aqui Então você tem outra cena Então vamos supor Ah, essa é a cena que eu vou streamar, né? No meu jogo Aí eu quero fazer uma cena Que eu vou bater papo com a galera Aí você clica aqui, né? Aí você Oh, meu Deus Esse aqui tá bugando horrores Eu não sei porquê Depois eu vou descobrir Mas se você clicar aqui Aí eu coloco a minha câmera Seleciono E a gente tem um take com a câmera grande Então você pode intercalar Aí tem o take da câmera grande Tem o take da stream Que aparece o jogo, tá? Ela é real time Então eu consigo jogar aqui pelo Eu consigo jogar pela tela, né? Mas Ela tem um leve atraso, tá? Toda placa tem isso Nenhuma placa de captura É um milissegundo Que nem vai ser se você ligar o seu videogame Direto no seu monitor, tá? Atrapalha? Tem muita gente que fala que é frescura Eu acho que atrapalha um pouquinho Não é o ideal você jogar diretamente pela placa, tá? Você pode jogar por... O que que é aquilo ali? Eu joguei muito pouco esse jogo aqui Ele tá muito bom Eu joguei ele mais na E3 Que eu joguei aqui em casa Não recebi Queria ter jogado mais Mas vamos lá Deixa eu colocar aqui Jogo solo Solo Ó, então Tipo, ó Eu vou fazer um pá Na hora que eu apertar o botão, tá? E aí vocês vão conseguir Jocular o tempo O de atraso Pelo preview da placa Que a gente tá vendo O preview da placa Não é feito pra jogar Mas tudo bem Então, ó 3, 2, 1 e pá Viu? Pá Ó Pode ser do jogo? Pode ser do jogo Então tentar no menu do Playstation Pá Ó Isso é um atraso Pá Tá ligado? Agora tá ainda mais forte Porque eu instalei e eu saí Quando eu tava aqui Eu instalei e tava um pouco menor Né? Então assim Já beira o injogável Esse aqui, tá? Mas Tá funcionando a princípio Muito bem Né? Eu tô ligando Não tô ligando A saída HDMI No meu monitor Eu tô ligando somente A entrada na placa Uma coisa que eu achei muito fácil É que ela não tem fonte Né? Ela vai direto no USB O USB mesmo Já joga energia pra plaquinha Ela é muito bonitinha E ela tem um botão de atalho rápido Muito bom Que eu não vou conseguir mostrar Eita Apertei alguma coisa aqui Eu não sei se eu podia ter apertado Aqui Ela tem um grande botão Né? Que vocês viram no design da placa Que ela tem um botãozão No meio dela Esse botão Quando você tá com o software desligado Ele liga Se eu quiser fechar Eu aperto esse botão e seguro Né? Sem precisar clicar no mouse É um botão mesmo Ele fecha o negócio E se eu apertar um botão Ele começa a gravar Exemplo Então Ahn Oh meu Deus Não corta não Eu preciso Tô precisando mexer Então pelo preview Né? Então como eu falei Eu tenho um atrasinho Mas ó Eu vou apertar um botão O botão aqui ó Pum Apertei Você tá mandando pro modo gravação Certo? Você pode configurar esse botão Por exemplo pra streamar Tá gravando Tá? Ah Batif Você tá gravando? Sim Você tá gravando Tô tudo ó Multijogador online Personalizar personal Nossa agora Tá com atrasão Monstro Não dá pra jogar assim não Oficialmente Né? Mas tá gravando E eu tô gravando A tela do PC Né? Isso também atrapalha um pouco Porque o processamento do PC Está prejudicado Por isso Tá? Mas beleza Tá funcionando Tá gravando Tá tudo numa nice Eu vou até testar aqui Vamos lá Apertei aqui Então vocês não estão me vendo mais Daqui a pouco eu volto Ok Estamos aqui E agora vamos lá abrir o arquivo Que ela fez Né? Então eu vou jogar nessa pastinha Que eu gravo tudo meu Percebam a organização da pasta Né? E ele deve tá Eu acho que ele é esse vídeo aqui Que deve tá renderizando Deve ser A placa deve tá renderizando O vídeo agora Eu vou dar uma olhadinha Eu preciso muito ver Se é isso mesmo Deixa eu conferir Teoria daqui a pouco Vai carregar Né? Mas vamos Pera aí Pera aí Então eu vou dar um cortezinho Eu já volto Achei a pasta Tava em outra Não sei porque Lá salvou Lá salvou em disco Local Bruto Bom, provavelmente foi culpa minha Isso aqui Ok Então está aqui O meu vídeo A gente não mandou gravar microfone Então eu tô falando ali Mas eu tava falando com vocês Vocês estavam me ouvindo Mas não O vídeo está aí Uma qualidade bem bacana Praticamente aquilo que a gente tava vendo Óbvio que você já passou Por alguns renders aí Então a gente perde qualidade De maneira geral Mas olha Câmera funcionando Tudo sincronizadinho Tudo muito nice Então está funcionando E eu vou falar Nenhuma das minhas placas de captura Apareceu um resultado tão bacana Com tanta facilidade de instalação Ela é muito boa É uma Vermídia sensacional O link tem no topo da descrição Outra muito boa Que vocês também conseguem encontrar Aí na Controlinete É a Streamcap 3 Também ela é sensacional Mas provavelmente Pela aparência E pela praticidade De agora em diante Eu vou continuar utilizando A Vermídia Live Gamer Portable 2 Tá O link tem no topo da descrição Espero que vocês gostem Não, não tenho por que Anunciar porcaria aqui Eu sempre anuncio melhor Porque eu sou chato Com questão de imagem De qualidade E eu sei o quanto Que isso é importante Uma sugestão No começo do canal de vocês Tá bom? Muito obrigado Mais uma vez pelo apoio Muito obrigado Controlinete Pela parceria de sempre Tamo junto Meus queridos E pra vocês Muito obrigado Espero que eu tenha tirado As dúvidas de vocês Que vocês talvez estivessem Com essa placa Essa plaquinha Essa plaquinha vai me salvar Muito na minha viagem Para o E3 Porque de lá Eu conseguirei gravar Gameplays Desde que eu tenha Uma estrutura muito básica Como ela processa tudo Ela facilita muito Todo o processo Meus queridos Muito obrigado Um beijinho Para todos vocês Até a próxima E valeu Um beijinho E valeu